Cinco personagens que superam o Mugen de Satoru Gojo. Abrindo essa lista nós temos o protagonista de Black Clover, Asta, que conseguiria neutralizar o Mugen de Satoru Gojo com suas armas anti-magia muito poderosas. Segundo e o mais arrogante dessa lista nós temos ele, Gilgamesh. Gilgamesh consegue anular o conceito de defesa de qualquer adversário, tornando inútil o Mugen de Satoru Gojo. Três, Anos Voo de God, esse aqui tem o poder destruir tudo que seus olhos veem. Inclusive com um simples olhar ele poderia destruir qualquer técnica de Satoru Gojo. Quatro, nós temos o gato roxo, deus da destruição de Dragon Ball, Bills. Com seu Hakai ataque, Bills poderia apagar facilmente Satoru Gojo da existência. Cinco, diretamente de Jojo vem ele, Ericko Pussi. Com seu poder de aceleração temporal infinito, esse personagem serve como um cauter perfeito para atravessar o Mugen de Satoru Gojo. E aí